Oi, esse é o Pet Art com Alamax, meu nome é Renata Silva e a partir de agora nós estaremos aqui semanalmente com muitas dicas, trazendo para vocês algumas peças, esclarecendo algumas dúvidas, falando muito sobre material, sobre os calcadores, sobre o que se usa e o que não se usa. Hoje nesse primeiro programa a gente vai falar muito sobre os equipamentos, os acessórios que a gente usa no Pet Work. Então nós temos aqui na bancada várias opções para vocês, não se assustem, não é tudo que a gente precisa, a gente quer tudo sim, porque é tudo muito legal, é feito bem para a gente que gosta de cor, dessas coisas, mas a gente vai falar um pouquinho de cada coisa e aí no final eu falo do kit básico, que é base de corte, régua e o cortador circular, que é o básico que a gente precisa para começar a costurar. Então vamos começar aqui pelas réguas, ó. Deixa eu tirar esse tecido daqui para não atrapalhar. Nós temos as réguas de corte, elas são separadas por centímetros, isso é uma coisa muito importante. Alguns materiais são em polegadas. Eu uso em centímetros e a maioria dos projetos, das aulas são centímetros. Então nós temos as divisões aqui, ó, a cada um centímetro, a cada meio centímetro e ponto 25, tá? Essa é uma régua de 15 por 15, que é uma régua para coisinha pequena. Aí em seguida nós temos a régua de 30 por 15, todas, a maioria tem 15 centímetros. Essa tem uma outra marcação, ó. Ela tem um centímetro e meio centímetro. É uma régua muito boa essa daqui, principalmente para quem faz muito utilitário, essas coisas. Essa é uma régua de 30 por 30, isso, ó, 30 por 30, todas elas têm os ângulos, tá? É, ângulo de 45, de 60, de 30, a gente usa isso para fazer o quilte reto, é bem importante também. Essa tem as marcações menores, tá? Um centímetro, meio centímetro e ponto 25. E ainda tem a marcação a cada 5 centímetros, para quando a gente vai cortar a peça maior, acaba ficando mais fácil. E essa daqui, que é a de 15 por 60. 60, é essa? É, 60, tá? Essa daqui é a régua básica, por quê? É, você faz com ela tudo o que você faz com as outras. Então, assim, é melhor você ter, é, um primeiro, assim, o primeiro kit que você for comprar, é melhor você comprar uma de 60 centímetros, porque você vai usar para tudo. E aí, depois, você vai comprando as outras. Essa daqui, eu gosto muito, porque ela tem 5 centímetros, ó, e tem as divisórias de 1 em 1, e ela é muito boa para refilar o tecido, para ir cortando. Eu gosto bastante dessa daqui. Então, essas são, foram as réguas, né? Aí, nós temos as bases de corte, que é uma coisa muito importante, que muita gente me pergunta, ah, eu consigo usar sem? Não consegue, porque a base de corte, você precisa usar ela para cortar as réguas, essas coisas. E eu tenho aqui, deixa eu deixar essa menorzinha aqui para a gente demonstrar depois. Aí, aqui, eu tenho dois tipos de base. Eu tenho essa base, que é a mais, assim, é aquilo que eu falei, depois que você tem uma básica, aí você vai se aprimorando. Essa daqui, é a nossa base de corte, a básica. Essa daqui tem 30 por 45, tem as divisões, acho que fica melhor até se eu levantar aqui, ó. Tá vendo? Ela tem o marcador na lateral, tem a divisão mais forte a cada 5 centímetros, e a separação a cada 1 centímetro. Atrás, ela tem até uma medida de polegadas, mas que a gente pouco usa. Então, é legal ficar atento para essa parte. Essa é a base de corte também, como essa, é um pouco menor. Essa base é muito boa para quando a gente está fazendo os blocos mesmo de patchwork. Porque você não precisa tirar o tecido. Você faz o primeiro corte, e aí você vai girando a base, tá vendo? E nela também tem os ângulos. É uma base muito interessante para quem gosta realmente do patchwork, dos quadradinhos. E a que a gente mais usa é essa verdinha aqui mesmo. Todo mundo já conhece. E aí, para usar todo esse material, a gente precisa do quê? Do cortador circular, que é esse aqui. Dá para cortar com estilete? Não dá para cortar com estilete. Dá para usar um EVA? Não dá para usar um EVA, porque essa lâmina, ela é bem afiada. Inclusive, a gente precisa tomar sempre muito cuidado no manusear, porque ela corta mesmo. Então, assim, esse é o material básico que você precisa para começar. Se você vai usar, vai fazer uma bolsa, uma necessaire, e vai usar um molde, você não precisa do cortador e da base da ré. Mas a maioria das coisas a gente usa aqui. E esse aqui são dois modelos. Eles têm basicamente a mesma função. Esse, a lâmina sai aqui, ó. E você segura assim. E esse azul, ele é mais anatômico. Você acaba segurando ele com mais firmeza. Esse aqui, nós vamos mostrar depois num outro vídeo, ele serve para canhoto também. Para as meninas que sofrem, aí que não conseguem cortar. Depois a gente vai mostrar ele. Você consegue montar ele desse lado e desse outro lado. Então, dá para usar das duas maneiras. Esse tem a trava aqui em cima. E ele sai a lâmina também e volta. Então, sempre usou o cortador, terminou de usar, usou ele assim, terminou de usar, fecha e põe na base. Se a gente manter esse hábito de, já terminou de usar, colocar na base com ele fechado, não acontece acidente. Porque às vezes, eu mesmo já fiz isso várias vezes. Você deixa ele aberto aqui e eu tenho mania de terminar, passa a mão. Bate, ele corta. Só de encostar, ele já corta. Os cortadores, as tesouras. Então, nós temos aqui a tesoura normal, né? De corte. E é interessante a gente ter também uma tesoura só para cortar manta. A gente usa muita manta para estruturar as peças. E é interessante ter uma tesoura só para manta, porque a manta, ela cega a tesoura. Ela tira o corte da tesoura. Então, separa um, igual aqui. Tem uma rosa e uma azul. Deixa a azul só para manta e a rosa só para tecido. Essa daqui é muito legal, porque ela tem essa capinha protetora. Então, mesmo se cair, não vai danificar. Aí tem a de arremate, que é aquela pequenininha para quando a gente está cortando os restinhos de linha que sobra. Essa verdinha também tem essa mesma função, que é uma tesoura menor. Ou uma tesoura para quando a gente vai fazer a aplicação, para você recortar uma coisinha menor. E essa aqui é elétrica. Essa é muito legal também. Você não precisa ficar fazendo, abrindo e fechando. Ela tem uma lâmina aqui na ponta. Ela é a pilha. E tem um botãozinho aqui em cima. Tá vendo? As tesouras, nós já falamos. Temos os marcadores. Então, nós temos os lápis de alfaiate, que é esse aqui. Esses daqui, eles são... Não são permanentes, mas assim, eles são mais difíceis de tirar. Então, é bom usar para quando você tem algum molde, que você vai recortar essa marcação que você fez. Tá vendo? Porque ele risca e depois você não vai conseguir tirar. Então, se é um molde, ou se é um quadrado, o que você vai fazer está lá com molde, aí você risca e corta em cima e tira essa parte. Esse aqui, ele é o desmarcador também, só que ele sai com ferro. Então, você vai riscar, pode riscar para fazer o que eu te reto tudo e depois você passa ferro e ele sai. Todos esses lápis, não precisa de apontador. Então, ele tem aqui, ó, essa linha, que isso não pode cortar, as meninas às vezes cortam e apontam no apontador. Não funciona. Tem essa linha, puxa, ó, e aí você descasca ele. Ó. Tá vendo? Esse é muito legal, eu uso muito porque ele sai com ferro, é bem fácil, não precisa estar se preocupando. E aí, as canetas marcadoras, essa daqui, ela tem duas pontas. Então, um lado eu risco e o outro lado eu apaco. Já vem duas pontas, dois em uma. E a azul, que ela só risca. Mas daí, você pode usar ou um spray, uma aguinha com spray, para apagar, ou o lenço umedecido, eu também gosto muito, passo o lencinho e ela já sobe. Os alfinetes, que são o... Esse aqui tem o ímã, né, que é bem fácil para você não precisar ficar espetando. Então, tá lá, você só vem e pega eles aqui. E esse aqui é o alfinete... Acho que dá para mostrar aqui na minha mão. Que é o que a gente chama de cabeça de flor, tá vendo? Ele é um alfinete mais comprido, e... Mais fininho, mais comprido. E ele, quando ele... Você posiciona ele no tecido reto, assim, você passa com a costura por cima dele. E não quebra a agulha. Mas, tem que... Ele tem que estar retinho, bem posicionado. E aí, você costura com ele todo alfinetado. Não precisa ficar tirando na hora de passar na máquina. Que é esse aqui, cabeça de flor. E a fita métrica. Né? Tem as medidas na régua ou na base, mas, geralmente, a gente precisa de uma fita métrica. Essa aqui tem um metro e meio, né? Isso. Um metro e meio. E aí, também, tem a medida em centímetros e a medida em polegado. Então, vamos sempre lembrar disso, de verificar qual um lado e qual o outro. Esse é o outro modelo, também, da fita métrica. E aí, tem um botãozinho, ela vai e volta. Tá? Então, esse é o material básico. Para quem está começando, é um investimento a ser feito. Assim, as minhas réguas, eu tenho desde quando eu comecei a costurar. Há cinco, seis anos atrás. Então, é um material que vai ser um investimento para você. Então, você comprou a régua, a base e o cortador, que é o material básico. O cortador, ele troca a lâmina. Então, você vai comprar ele e depois você só vai trocando essa lâmina aqui. Então, o kit básico. Uma base de corte, uma régua, de preferência, de 15 por 60, que é uma régua que você faz tudo, e o cortador circular. E aí, você já está preparada para começar a fazer todas as nossas aulas que nós vamos mostrando para você aqui toda semana. E vocês também podem mandar para a gente as suas dúvidas, dúvidas quanto material, quanto sugestão de peças e essas coisas. E aí, você já está preparada para você.